Outra ideia surgiu dos estudos da neurobiologia do medo condicionado na amígdala, que é chamada de tratamento preemptivo. Em outras palavras, é possível impedir o condicionamento do medo na amígdala, ao invés de apenas tratar as consequências depois que ele já se tornou permanente utilizando ansiolíticos. Esta ideia baseia-se no bloqueio da noradrenalina e na administração de beta-bloqueadores. Vejam como a noradrenalina está envolvida na resposta ao medo. O locus ceruleus possui fibras noradrenérgicas que se projetam para várias regiões cerebrais que são amplamente ativadas quando você está com medo. As projeções noradrenérgicas do locus ceruleus atingem o hipocampo e o córtex pré-frontal. Essas projeções, por sua vez, podem desencadear um input na amígdala que percorre o circuito de duas sinapses e ativa rapidamente a amígdala central, desencadeando uma resposta de medo. Agora, se isso é marcante ou duradouro, pode ser permanente e, é claro, configurar o medo condicionado. O que aconteceria se bloqueássemos o input noradrenérgico? A teoria diz que isso poderia impedir que o medo condicionado se instalasse. Veremos com mais detalhes na próxima tela. Agora, se um input noradrenérgico aconteceu recentemente, dentro de minutos ou horas, após você experienciar um evento traumático, talvez seja possível bloquear esse input noradrenérgico antes que o circuito sináptico se torne robusto e que o medo condicionado se estabeleça permanentemente. A ideia é utilizar um beta-bloqueador após o trauma, a fim de evitar a formação de medo condicionado. Existem algumas evidências e também estudos experimentais em humanos, embora ainda sejam muito recentes, que sugerem que os beta-bloqueadores possam ser úteis e que, eventualmente, destruiriam o input do hipocampo e do córtex pré-frontal ventromedial para a amígdala. De forma que o medo condicionado não se instalaria, as sinapses não se tornariam permanentes e, portanto, a resposta do medo também não se tornaria permanente. De forma que o medo condicionado não se tornaria, as sinapses não se tornaria permanentes e, portanto, a resposta do medo também não se tornaria permanente. De forma que o medo condicionado não se tornaria permanente e, portanto, a resposta do medo também não se tornaria permanente. De forma que o medo também não se tornaria permanente e, portanto, a resposta do medo também não se tornaria permanente.